Eu vou fazer uma montagem com 5 canais mostrando apenas 2 canais anteriores, 3 canais posteriores E aqui nós temos eletrooculograma, a eletromiografia do queixo, o eletrocardiograma como vocês já conhecem Eu vou colocar um filtro onde vem um conceito que vocês já sabem, que é bom lembrar Quem não sabe o que está procurando não acha Vou colocar um filtro 0570 E aqui, ah é aqui mesmo, porque aqui olha só, olhos abertos Está vendo? É exatamente essa parte aqui que eu queria mostrar Obrigado, 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 obrigado Olha só Aqui é o eletrooculograma, né? Por isso que é importante vocês colocarem no traçado de vocês também eletrooculograma Eu já comentei com vocês, vocês lembram, né? Um olhinho aqui, outro aqui Um eletrodo aqui, o outro aqui Nariz, eletromiograma, boca Um do lado de cá do queixo, o outro aqui Você vai fazer o eletromiograma Externo Tórax Braço O último arco costal aqui, um eletrodo aqui E o outro aqui no externo Você vai fazer o eletrocardiograma, tá? Então, além dos eletrodos do eletro, propriamente dito A gente vai usar sempre esses aqui, ó Sempre que possível, né? Eu tenho equipamento antigo que não tem Então, colocar esses eletrodos que eles ajudam muito Ajudam bastante Então, o paciente aqui, ele está de olhos abertos Olha aqui os... Ele está fazendo aqui uns sacádicos aqui E aqui, a gente começa a mostrar foto para o paciente Opa, foi lá para trás, isso que aconteceu Mostrar a fotografia para o paciente Aqui já tinha... Acho que já estava vendo, viu? Porque aqui já tem uns lâmbidas, ó Essa ondinha aqui é um lâmbida Sacádicos Sacádicos, vários sacádicos Essas ondinhas aqui são os lâmbidas Essa ondinha aqui é um lâmbida Você pode ver que é uma ondinha triangular Tá? A pessoa está olhando a figura Eu faço assim, eu coloco uma figura de desenho animado para a criança Coloco um automóvel bem estiloso para os homens olharem Bem bonito E para as mulheres, eu coloco uma rua de Nova York Cheio de lojas bem bonitas É impossível as pessoas não olharem, né? Então, você tem os movimentos sacádicos Você está vendo o sacádico aqui E aqui você tem os lâmbidas Você pode ver que é assimétrico, né? Você tem aqui, nesse caso, que você tem mais lâmbida aqui do que aqui Aqui dá para ver bem Bastante onda lâmbida Aqui, olha Lâmbidazinho, lâmbida Tá? E aqui a gente já vai para a hiperventilação Então é isso Colocar o eletrooculograma Eu faço essa estimulação Mostra uma fotografia aqui Porque a gente tem um valor aqui Quando dá positivo, né? O paciente apresenta mais um padrão normal aqui, o lâmbida Se dá negativo, não faz diferença Mas aqui vai contar como um pontinho E que o córtex tem uma resposta fisiológica normal Tá? Deixa eu só anotar aqui A lâmbida, a rosana lâmbida Tranquilo para enxergar o lâmbida Difícil Sem problema Tranquilo, né?